Mandei aqui ontem. Poderíamos adicionar uma banana infinita? Tipo o Eternal Candy do mod Born in Chaos? Talvez só uma retextura. Se você renomear o doce como banana, trocar a textura dele. Eu sei que é uma coisa boba, mas eu acho que isso vai fazer o povo entender o poder de resolver os pedidos das pessoas que o presidente tem. Então eu acho que vale a pena, além de ser uma das coisas mais fáceis que me pediram até agora. Aí ó, vocês estão vendo, mano? Esse é o poder de presidente, amigo. Perturbar os ADM, mano! Agora eu tenho passe livre pra perturbar os ADM, mano. E isso, amigo, abre margem pra gente fazer muita coisa. Eu quero saber de vocês, mano. O que a gente deveria perturbar os ADM, mano? Me ajuda, velho. Se você fosse presidente, o que você faria? Eu vou fazer melhor, rapaziada. Pensem no que vocês fariam. Eu vou entrar no canal do Discord das nossas lives e vocês vão ter direito de falar lá. A gente vai fazer um diz que presidente. Pistola pros ovos. Eu pensei no santo, eu falei, cara, que saudade da época que meu filho podia andar armado atirando nos outros. Pô, era tão legal, velho. Meu filho poder atirar nos outros, assim, meter bala mesmo. Fuzilar o inimigo, descer pela cordinha. Tá ligado? Inclusive, queria dar um expose no bagulho das pistolas, velho. Vocês já repararam que as pistolas, elas existiam desde o início do QS&P. Mas elas só foram nerfadas quando os brasileiros chegaram. Vocês sabem o porquê disso, chat? É porque todos os outros ovos não usavam muito a pistola, mano. Apesar de ser a arma mais roubada de todas. Aí, quando o Richardson chegou, meu irmão, ele começou a fuzilar o inimigo com a pistola sem parar. Aí, mano, tem um clipe. Vocês já viram aquele clipe do código vindo atacar os ovos? E o Richardson puxa a pistola e começa a metralhar o código? Foi ali que os caras nerfaram a pistola, mano. Por quê? Até então tinham dado arma pros ovos que não sabiam usar, mano. Entregaram na mão de um terrorista, o Richardson perturbado? Já era, mano. De um bandido? Já era, mano. Uh, o Bad Boy Halo andou cozinhando, hein? Que isso, Bad Boy Halo, mano. Nossa, velho. Nunca critiquei, irmão. Caraca, que orgulho de... Mano, que bom que foi ter feito esse trabalho aqui com o Bad Boy Halo. Será que se eu sumir por uma semana e eu voltar, isso aqui tá pronto, chat? Ô, velho. Será que o Fulish vai logar hoje, chat? Eu preciso entregar a banana dele, velho. Tá indo bem aqui o nosso projetinho, hein, rapaziada? Fala, Richas. E aí, filho? Bom dia. Tá bonitão hoje, hein? Tem armadura. Aquela coisa toda. Eita, Richardson. Caraca, alegria do menino. Como vai? Ô, deixa eu te falar uma parada. Você sabe que não porque você gosta de esconder armadura, mas dá pra você escolher uma armadura que seja estilosa pra você usar. Tipo, só pra ficar de estilo mesmo, entendeu? Tu viu que eu trabalhei um pouco no Zoo? Ah, foi você? Eu achei que tinha sido o Bad Boy Halo. Foi você junto com ele ou foi você sozinho? Caraca, mandou muito, hein? Terminei essa. Oh, é verdade, mano. Essa não tava pronta. Tu lançou a tartaruguinha ali, né? Nice. Boa, Richas. Caraca, mano. Fiz essa inteirinha. Nossa, mano. Arrasou, velho. Fiz essa inteirinha. Caraca, tu fez sozinho essa parte, Richas? Ih, ainda trabalhou aí dentro? Caraca, meu irmão. Melhorei essa um tico. Ô, louco, mano. Olha esse ricadão, velho. Caraca, ficou bem melhor, Richas. Nossa, arrasou, velho. E a glass pane, pá, tudo. Nossa, ficou muito bom, Richas. E eu ainda ganhei um presente do Tio Bad. Qual presente? Ah, calça que escala a parede? Ô, isso é raro, tá? Tem que matar a centopeia da caverna pra fazer isso daí. É muito raro essa calça. Eu tinha cinco drops. Ele me deu uma dos bichos todinho. Dropou as duas que faltavam. Nice. Boa, Ricardão. Caraca, fiquei feliz por você, hein? Ô, eu adorei a moldura que você fez também. A moldura ficou ótima, porque integrou bem o estilo do zoológico, né? Ô, falando nisso, a gente tem que parar pra ler o livro do Cucurutti, Richas. Me ajuda no inglês aqui, cara. Porque tem um pessoal falando pra mim que eu nem precisava ter feito zoológico nenhum. Eu quero dar uma olhada nisso na íntegra. Que eu agora fiquei na dúvida, mano. Ah, vocês já fizeram as duas selas extras? Caraca, os caras trabalharam, Chate. Olha lá, cozinharam muito, mano. Nossa, mano. Ô, que alegria, velho. Ô, louco. Ficou muito bom, Richas. Fizeram as salinhas aqui dentro. Nossa, ficou ótimo, velho. Salinha de 5x5. 2, 3, 4, 5. Ainda fez 6x6. Nice. Olha, ficou legal também esse vidro aqui na quina, hein? Dá um estilão pra sala, velho. Nossa, gostei demais, Richas. Mandaram muito. Caraca, arrasaram. Tem acesso ali ao telhado, né? Nossa, Richas. Mandaram demais, velho. Eu adorei. E eu, Dapper, conversamos muito sobre os ovos de spawn. Que eu nem sabia que tinha. Tu não sabia, Richas? Então, quer dar uma olhada com o livro aqui comigo? Pera aí, pera aí. Aliás, vocês conversaram sobre os ovos de spawn. O que vocês decidiram? Porque eu realmente, mano, a gente vai ter 5 ovos de spawn. Um deles eu pensei em fazer gazela, Chate. E a gente vai focar em mob do Nether. Ou do Dennis, que não dá pra pegar mais da Drop Bomb. Como um urso do Nether que dá alma infinita. Ô, Vulturi. Então, Richas. Vamos trabalhar isso daí legal. A gente já tá tendo acesso ao Nether através daquele nosso portal instável. Eu acho que, eventualmente, a gente vai conseguir os mobs do Nether. Eu não acho, realmente, que a gente tem que gastar esses ovos de spawn só pra ter um mob que a gente não tem. A gente tem que pensar no Drop. Porque um mob, eventualmente, a gente vai ter todos. Agora, um Spawner de um mob é uma oportunidade que, talvez, a gente nunca mais tenha, entendeu? Então, a gente tem que pensar nos Drops. Tipo, tem um Mimic Cube que conseguiria duplicar essa tua calça. Aquele Mimic Cube é top da balada, mano. É muito roubado, né? Mas é top. Mas farmar ele é meio difícil. Porque ele imita item. Ou seja, precisa estar sem armadura e totem. Uma farm só pra ele. Não, não. Totalmente. Mas, em compensação, o Drop dele... Eu, na verdade, nunca nem matei um Mimic Cube desse. Chate, ó. Só pra vocês não ficarem boiando. Vou mostrar pra vocês o que é que a gente tá falando. Tem esse mob aqui, ó. Ó, esse cara. Esse mob, ele só aparece lá no Dend. Ele é raro. Quando você mata ele, ele dropa um item, uma Goisman, que você pode usar pra multiplicar a armadura, mano. Então, você coloca no crafting a tua armadura com a Goisman e você faz uma... Duplica ela. É roubado, mano. É, o meu medo é esse. É de ser OP demais, tá ligado? E eles não liberarem. Eu sei o seguinte. O chifre de gazela, mano, eu já tô certeza que eu quero pegar, velho. Acho que não vão deixar. Se deixarem, eles, com certeza, vão confiscar o spawn que for usado. É verdade, Riches. Com certeza. É muito quebrado. Embora o Lucky Dunk tá aí até hoje, né? Ele imita até os encantamentos, imita. Ele duplica a peça de armadura, mano. Então, se você pegar uma peça igual essa bota aqui. Protection 6, Faire Falling, tudo. Botar ela no crafting junto com o item, ele duplica ela. É muito roubado, mano. Eu realmente acho que a gente tinha que focar nos drops, mas esse talvez seja roubado demais. Mano, será que a gente consegue mobs que não são animais? Tipo, um ghast, por exemplo? Pounder de ghast ia ser quebrado, hein? Fazer uma fábrica de poção infinita de poção de regeneração, tá ligado? Também não vai poder, talvez, contém como ore. Inclusive, chutar alto em mob, por exemplo, do caos. Também não vai poder porque contem como ore. Ah, entendi o que você tá falando. É, não. Seria perfeito, né? Botar um mod do caos. Caos Awakening pra gente conseguir fazer armadura topzera pra todo mundo. Evoker pra totem infinito? Acho que eles não vão deixar também, não, mano. A gente tem que mordiscar, mas a gente tem que mordiscar na medida do possível, mano. Se a gente tentar mordiscar alto demais, a gente vai acabar sem nada. O amigo Dapper já sabe os dois deles. Então, eu quero trocar uma ideia com o Dapper, Richard. Eu não vou deixar... Quer dizer, ele faz o que ele quiser com os dois dele, né? Mas eu não vou deixar ele pegado e desapercebido sem antes conversar comigo. Porque, realmente, eu acho que logo mais a gente vai ter acesso ao Nether através daquele nosso portal lá, mano. Talvez não o Nether inteiro, né? Mas a gente já teve acesso, a gente já foi lá uma vez. Ou, tinha um pessoal falando pra mim que eu nem tinha que ter feito zoológico nenhum, velho. Eu fiquei meio bolado com essa parada. Que negócio é esse, mano? Tá falando justamente de que a federação tava preocupada com o bem-estar da Vila Selvagem na Liquezadilha. Que a gente veio, foi requisitado pra ajudar a manter o meio dos animais. Você tem que criar um lugar para um futuro par de animais presente na Liquezadilha. Caraca, eu realmente não precisava fazer o zoológico inteiro. Você foi pedido para criar um lugar para o futuro par de animais que será presente na Liquezadilha. Isso vai ser usado para encorajar a conservação de espécies e manter a população sendo bridada, né? Para eventualmente ser lançada no mundo selvagem. Ah, mano. Pô, meu irmão. Quem que, cara, quem que tava presente na live em que eu li o bagulho errado e me deixaram sonhar, mano? Fala, Riches. Acabei de descobrir, não precisava fazer zoológico não, viu? Federação será a responsável de verificar que você fez um espaço com requerimentos necessários. Eu fiz um ferrando zoológico, Richa Alisson. Mas você já queria fazer um zoológico. É verdade. Tem esse ponto também, né? Não, não me arrependo não. O zoológico tá sendo uma parada da hora. Melhor parte que eu nunca tinha lido o livro. Não, e o chat também não falou nada no dia, mano. O BBH falou mil vezes. Eu não entendi o BBH falando, mano. Ô, Riches, vai lá ficar com o Pais Selbo antes. Eu preciso decidir os três ovos, pô. Senão eu vou chamar o Kukuru-te aqui e não vou saber os ovos para pedir. E eu tenho que conversar com o Dapper também. Ah, é verdade, é verdade. Pô, tu fez manta. Não, Riches. É que eu pensei que, mano, eu ia pensar no melhor interesse para todos nós, né? Mas eu entendi. Então você quer participar, pô. Eu e o Tio Bad construímos 90% desse lugar. E tu tá querendo decidir sozinho esse arco de corrupção tá subindo na cabeça, pai. Que arco de corrupção o quê, filho? Calma aí, mano. Respira fundo, respira fundo. Senta aqui no sofazinho, ó. Toma um sorvetinho aqui para você ficar mais feliz. Não é bom para a sua saúde. Ele come... Que isso? Caralho, Charleson. É péssimo para a saúde. Pô, eu achei que era meme porque era sorvete, filho. Caraca, o bagulho explodiu, mano. Mano, não faz bem para a saúde, Charles. Não come sorvete, mano. Não come sorvete. Ninguém nunca mais coma sorvete, velho. Caraca, velho. Eu achei que não fazia bem para a saúde, mas eu não sabia que explodia, mano. Que isso, velho. Nossa, ainda com o mesmo bagulho bem na área decoradinha aqui da base, velho. Nossa, que trabalho. Pô, ainda bem que o Riches tava de armadura, hein. Tá vendo, Riches? Isso é isso que eu te falo, cara. Você corre perigo, você nem imagina, filho. Quando que você imaginou que o sorvete ia explodir? Tem que tá de armadura sempre, pô. Tava protegendo o senhor presidente, então, né. É, se você parar para pensar, Riches, que tem um pessoal que come comida para outra pessoa não comer a comida envenenada, foi quase isso que aconteceu, né. Caraca, é verdade, mano. Não foi o bagulho que explodiu. Foi o Richard estupeidou depois de comer, mano. Faz sentido, Charles. Faz sentido, faz sentido. É isso mesmo, velho. Faz sentido, Charles. Faz sentido. Que isso, Deus, gorila. Caraca, você me encheu gorila nesse jogo. Boa noite. Ah, é assim que você me recebe, é, ovo? Caraca, tem que vir te buscar cinco meses sem entrar nesse servidor. Cagou pra mim. E aí, Forever, tá bem? Calma, calma. Tô bem, tô bem, mano. O Riches tava querendo café, mano. Ele podia ir lá buscar, né. Que doideira isso aqui. O que que tá acontecendo? O que que é isso aqui? Mano, o Cucurucho me pediu uma coisa, eu entendi outra. Tipo assim, ele me pediu pra fazer dois espaços, porque ele queria colocar uma espécie nova de animal na ilha. Eu entendi que era um zoológico. Aí, eu fiz um zoológico. Eu e o Best Borela, a gente tem feito esse zoológico aqui, mano. Mano, que doideira. Eu nem sabia que tinha esses animais. Tem o Gai. Oh, chega aqui, ó. Esses aí são os que não tem casa ainda. Coloca aqui, ó. Os legais tão aqui, ó. Tem o Kerechaque, Cala, Marquinha Doideira. Foi a Pong que nomeou todos. Ó, aqui que tá os que já tão prontos, ó. Aqui tem a jaulinha. Aí, você tem o animalzinho na vida real. Ó, aqui tem os guaxinizinhos. Aí, do lado, uma foto dele da vida real mesmo e um livro dando todas as informações do mod. Da hora, da hora, né? O que que tá escrevendo nesses livros? O Dapper? Eu imaginei. Eu tô em parceria com o Bad Boy. Aí, ele tá... É uma parceria, tá fazendo aí. É porque o Cucurute vai dar um prêmio. Mano, vai dar cinco ovos do criativo de spawn. Ovo do quê? Ovo de spawner. De qualquer mob que a gente quiser. Você pode escolher qualquer coisa? Cinco ovos de spawn de qualquer coisa. Você já sabe o que você vai pedir? Não, eu e o Richard, a gente tá decidindo agora, mano. Eu quero algum... Que é tipo assim, o ovo de spawn, se você clica num spawner, ele vira uma fábrica daquele mob. Então, tipo assim, a gente tá pensando em algum animal que tem um drop foda e que seja chato de fazer uma farm dele pra fazer um spawner desse mob, tá ligado? Entendi, entendi. Mas aí, é, acho que na real você tem que pensar em cinco diferentes, né? Ou você vai ganhar cinco do mesmo? Não, eu tô pensando em cinco diferentes. Aí, eu fechei, tipo assim, três pra mim, dois pro Bad Barrilo. Mas aí, mano, ele tá me ajudando aqui a construir o zoológico. Ele, a Pong e o Dapper. Que doideira, mano. Tô muito louco. E o Charson. Não, então, é, o pedido dele não era de zoológico. É porque no pedido dele, ele falava sobre vida selvagem ameaçada e tal, não sei o quê. Aí, mano, eu já tava juntando dois de cada animal há mó tempão. Mas era só pra fazer duas jaulas, mano. Eu fiz no zoológico. Cosmicode. Por que eles não tiram um Cosmicode? É mó fácil fazer essa por... Não, não, mas é dentro de um balde. Dentro do balde, você só consegue se você for no Dendy. Mas por que seria bom? Ou é só porque é raro? Ah, acho que é porque é raro, é. Aí, tipo, isso daí ficou pro Dapper. Mano, que específico isso. Eu acho que é meio que uma sidequestzinha, tá ligado? Eu gostei porque eu já tava querendo fazer o zoológico, mano. Já tava colecionando esses animais. Então, tipo, eu tô aproveitando pra botar todos eles na jaulinha aí, que eu já tava pegando uma tela. A entrada ficou muito bonita. Você que fez? Ficou linda a entrada aqui, a decoração. É, então, eu fiz inspirado no... Você vai achar, você vai achar. Jurassic Park. É isso. Jurassic Park, Jurassic Park. Ficou da hora, né? O portão abre sozinho também. Ficou bem massa. A gente agora tem que decidir, mano, porque o cara vai vir hoje. E aí a gente tem que decidir os ovos que a gente vai pedir. O cara, quem é o cara? O mano da federação. Ah, mas é o Cucuruti, imagina. É, da última vez foi o Cucuruti, mas tava dizendo que é alguém que trabalha pra federação que vai vir. Então pode vir um trabalhador de qualquer, sei lá. Mas a gente não tem mais conhecimento de nenhum trabalhador sem ser o Cucuruti ou o Walter Bob, né? Que foi pro cacete. Ah, mano, não. Eu já vi dois trabalhando na época da prisão. Na época da prisão tinham três lá, mano, trabalhando. Na época que eles estavam construindo. É que você tava sequestrado nessa época. Mas eles estavam tentando fazer uma prisãozinha. Isso aqui é uma inspeção surpresa. Eu sou o empregado da federação. Vamos lá. Tá faltando um macaco aqui. Não tá legal. Esse aqui tá até que ok, mas por enquanto não tá aprovado. Vou passar pro meu superior depois. Agora deixa eu te fazer uma perguntinha aqui, já que você tá querendo vir me zoar. Tá usando a armadura aí já, safado? Ô palhaço, vai brincando. Tô livre, tô livre. Finalmente. Nossa, que delícia, que delícia. Aê, cara. O Brasil venceu. Favela no topo. Nossa, você tá maluco, velho. Falando nisso, você não ficou sabendo, mano. Ontem rolou o... Deixa eu te mostrar meu anel, cara. Ontem eu ganhei um anel da federação. Que isso, pô? Calma lá. Não, não, pera, pera. Eu sou muito bem casado, meu parça. Qual foi? Ei. Calma lá. Tá levando as coisas na maldade. Tá vendo, Richard? Cheio de maldadezinha. Que isso, pô? Você que virou pra mim querendo mostrar o anel. Com todo respeito. Não. É só o anelzinho de presidente, pô. Direto do cu, cara. Você casou com o Cucurute, eu não acredito. Não, casei não, casei não. Depois de tudo que ele fez com a gente. É o anel de presidente, olha o meu anelzão, mano. Falando nisso, deixa eu ver o teu anel aí também. Com todo respeito, com todo respeito. Ah, mano. Na frente é o quê? Na frente tem dois diamantes, que acho que são os olhos do Homem-Aranha. E aí do lado tem uma aranha. Ah, e embaixo tem o quê? Calma aí. Ai, caiu demais. Nada. Embaixo tem só o anel em si. Mas quem que o anel te dá? Então, quando eu tô equipado com ele, eu fico com o efeito de presidente. Inclusive, eu queria te contar, ô Selbo. Pera aí, mano. Isso é coisa importante, velho. Você pode vir num novo escritóriozinho que tem, que a federação fez? Cola aqui no spawn, rapidão. Vamos. Então, ô Selbinha. Eles fizeram esse segundo andar aqui ser o andar da presidência. Então, esse aqui agora é o nosso andar, mano. Tá ligado? Você conseguiu subir no topo da parada? Eles liberaram, liberaram. Não, mas tá cheio de livro lá ainda. Aqui, mano, é o nosso andar da presidência. Filhos da mãe, quem que trocou meu trono por uma privada, velho? Pera, aqui é onde você fica? Porra, um mega sofazão irado, velho. Alguém botou uma privada no lugar? Você consegue abrir as coisas? Eu não consigo abrir. Não, ninguém consegue alterar bloco, mano. Os caras meteram um espelho e colocaram uma privada longe pra caraca. É só pra conseguir botar o bagulho, velho. Mano. Não consigo imaginar que tragédia. Nossa, é uma pena mesmo. Richardson, faz favor aí, mano. Bota um troninho aí pro seu pai de novo, por favor. Tá aí, pô. Não tá vendo o troninho? Tá ali pra me de um troninho. Caralho! Você me ajudou a chegar lá, ô Selb. A gente tá nessa junto. Quando eu não tiver... Quando eu não tiver o lado, você que senta nesse trono, mano. É, então, pô. Aí, ó. Pode sentar. A gente divide. Não, eu sou um cara a favor da igualdade. Vai lá. Pode dividir comigo. Vai lá, senta aí. Eu só entro aqui quando a situação é necessária, entendeu? Eu só entro aqui quando eu sou o segundo em comando. Eu sou de uma mesinha que dá aqui mais discreta no canto. Safado, mano. Eu sou discreta no canto. O que que é isso? É só livro? É, não. Eu acho que não tem nada aqui pra gente investigar, não. É, você quer tudo Minecraft padrão. O que eu queria te contar é o seguinte, mano. Foi tomada a primeira iniciativa presidencial, mano. Além da armadura. É, além da armadura. A armadura já tava nos nossos planos de governo. Mano, ontem eu entrei em reunião aqui com o pessoal da ilha. E a gente tava tentando ver pra que a gente poderia utilizar os poderes... Mano, seria bom se o Cucurutti aparecesse aqui, hein, Riches? Pra entregar pra gente? Ô, Riches, consegue fazer um telepatovo aí? Pra ele entregar, mano? O pedido? O pedido que ficou pronto? Então, ô Selbo. Você sabe que, mano, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Certo, certo. E a gente nunca sabe o que que a gente vai ter que ser obrigado a fazer até que a gente esteja na situação, mano. Então, ontem, tava reunido oito pessoas no servidor. A gente sentou aqui pra conversar o que que é que deveria ser usado o poder do presidente. Então, mano, algumas pessoas falaram que a gente tinha que abrir o Nether. Outras pessoas falaram que a gente tinha que liberar o portal do The End. Outras pessoas falaram que a gente tinha que abrir o Endertest. Mas, foi votado, entre a maioria, menos eu, que o primeiro trabalho feito com o poder da presidência é uma banana infinita. Foi todo mundo que votou e o Richardson também. O Richardson votou também, Selbo. Todos votaram. É a banana infinita. Tá online já no servidor. Já foi adicionado. A gente já gastou um dos nossos poderes de presidente. Cara, tem no limite? Talvez. Não sei. Mas, se tiver, a gente já gastou. Tem realmente eternal banana. Eu não tô acreditando no bagulho. Você já tinha um eternal candy aí, mano? Você já teve um doce infinito? Eternal banana! Não é possível que tenha a banana infinita. Como é que ela funciona? É uma banana, só que ela é infinita. Você come ela igual o docinho. Igual esse doce que o Riches usa aí, ó. Ele ajuda você a manter a saturação no talo. Aí, tipo, quando você tomar dano, você vai curar pra caraca. Entendi, entendi, entendi. Bom. Mas já tinha esse doce. Só que agora é a banana. O doce eu sei, o doce eu sei. O doce eu sei que tinha. Mas o doce não cura muito, né? Não, então, a intenção... O bom dele é que você consegue comer, mesmo com a fome cheia. Pra poder botar a saturação, que é a barrinha amarela, no talo. Que é o que cuida de... Regenerar a sua vida quando você toma dano. Ok, pelo menos não é tão horroroso assim, quanto parecia a princípio. Mano, eu inclusive... Eu fiquei meio perdido, velho. Porque a pressão popular tava grande, Selbo. Todo mundo votou, mano. A Bagueira votou, o Bad Boy Halo votou, todos votaram. O Richas votou, mano. Bom, assim, se todas as escolhas seguirem essa linha, a situação vai ser complicada, eu tô achando, hein? Pensando num plano específico, mas eu preciso cozinhar ele direito. Mais alguma coisa em relação ao Cucurute? Ele apareceu mais vezes, além dessa parada do zoológico, hein? Cara, eu acho que não, mano. Eu tinha achado aquele lugar lá que dava acesso à prisão, mas eu acho que você já sabe disso. A igreja tinha sido explodida ontem, mas eu acho que hoje já tá consertada. Eu acho que foi isso, velho. Consertaram na medida do possível, né? Que tá com a bandeira do Brasil nela agora. Ah, é? É, alguém botou a bandeira do Brasil na igreja. O que pra mim é um upgrade. Então tá, né, mano? Eu não tenho nada a ver com aquela igreja. Inclusive, recomendo, quando você estiver na igreja, dá uma lida no livro do altar bem de perto. Tá bem de perto mesmo, assim. Mas bem de perto. Ô, Selbo, Selbo, Selbo. Na real mesmo, mano, você tá segurando o caixão, velho. Tô segurando o caixão? Vou ser obrigado a te esplanar aqui, mano. Tu tá segurando o caixão pra caraca, velho. Ih! O que? Teu marido. Acordou. Essa é surpresa, por essa eu não esperava. Irmão, quando é que tu vai liberar esses livrinhos aí de anotação que você tinha? Eu não tenho eles, eu perdi eles. Eu entreguei todos eles pro Cucurú, Selbo. Mano, olha, de que lado você tá, Selbo? Você pegou todos os livros de anotação. Olha quem fala, você tá fazendo zoológico pra ele, pô. Mas vou ganhar um zoológico dele, pelo menos, né? Justo. Mas aí, mano, e os livrinhos de anotação você podia dar pros dois também, né? Pra ele e pra nós. Mas eu não tenho eles, eu entreguei todos eles. Anota, faz uma biografia, escreve tudo e manda pra gente. Pô, mas eu preciso de tempo pra isso. Eu preciso de tempo, o tempo é foda. Mas eu vou fazer, eu vou montar uma apresentação, eu quero fazer um tour. Mas essa semana, especialmente, foi extremamente complicada. Não consegui escrever. Mas assim, não quero falar muito, mas assim que eu tiver algo mais envolvido, eu vou te explicar o que tá passando pela minha cabeça. Posso te dar uma sugestão de uma coisa que talvez... Não sei o quanto você tá pensando nisso, Selbo. Eu tô com um canal do Discord, eu consigo ter acesso à federação e a gente consegue pedir coisas pra eles. Se... Ah, não, não se preocupe. Nada que eu vou tirar deles vai vir de bom grado. Não, então. Mas aí que tá. O que eu tô dizendo é que a gente agora tem mais uma ferramenta contra eles. Se você tiver algum plano da hora pra ordem, usando os poderes que a gente tem agora de presidência, mano, você sabe que o meu coração tá na favela e eu tô com vocês 100%, mano. Foda-se essa presidência se eu precisar perder o cargo. Se você precisar, tiver uma ideia que realmente possa tirar a gente da ilha, salvar as pessoas daqui da ilha e tudo mais, mano, é só falar, tá? Ah, pode deixar. Eu tenho forever. Eu tenho algo pra te contar, mas eu vou te explicar direitinho mais tarde. Olá, eu vou te explicar direitinho mais tarde. Mas eu não posso falar aqui e não posso falar agora. Ah, estou aguardando, estou aguardando. Olá, olá, ei, Max! Ah, ok, eu vou te explicar porque eu não quero que você seja um pouco longe. Sim, sim. É, social distancing, sim. Posso falar em espanhol? Sim. Ah, claro. Eu tenho uma espécie de vírus. Ah, que tipo de vírus. Riches, vem aqui rapidinho. Riches, vem pra cá, vem pra cá, Riches. Vem já rapidinho. Riches, vem pra cá, Riches, vem pra cá. Pode passar pra ovo, Riches. Vai passar pra ovo. Eu tenho ovo de máscara. Você tem máscara pra ir prestar pra... Ih, mas não sei se eu quero máscara sua não, Max. Eu não quero, Riches, não quero, Riches, empresta-lhes uma máscara, por favor. Ah, acho que eu não quero sua máscara não, Max. Oh, thank you, Riches, thank you, thank you. Estava... Oh! Bom dia, Cucurucho. Obrigado, Cucurucho. Muito obrigado, Cucurucho. Muito obrigada, Cucurucho. Ah, deixa eu te dizer, Cucurucho. Em algumas horas, eu vou estar pronto para mostrar o lugar para os dois animais. Os dois animais, ok? Sim. Obrigada, Cucurucho. Eu espero que você tenha gostado da isla, Sr. Presidente. Oh, Cucurucho. Estou felizinho. Oh, thank you, thank you. Can you get one more, one of these Eternal Bananas and Sticker? You're... I don't want this shit! I want, I want, I want. If he don't want, I want. I don't want anything from you. Thank you. Oh, yes. Yes. Então, o que pasa com o virus? Como, como, como te pegou o virus? Oh, eh... Oh, eh... Ah, estava embarazado também, no? Eh, eh, eso es la cosa. Que supuestamente estaba embarazado porque Dr. Foolish me examinou e dijo que tenía gemelos mellizos. Pero, eh, acudí a la federación para tener una segunda opinión, acudí también a Dr. Obo. Dr. Obo me dijo que no tenía nada, o sea, que tenía algo raro, pero que necesitaba tecnología más avanzada. Entonces, acudí a la federación y la federación me dijo que me tienen que operar porque tengo un parásito en... ¿Un parásita? Parásita. Enigmado parásita. No, 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 no hay ninguno. Pero, ¿sabes de dónde, de dónde es ese parásita? Eh... No. No, no quiero pesarlo, seriously, no estoy pasando por muy mal. Ok, ok. Está bien, está bien, está bien, disculpa, disculpa, está bien. Gijares, no, sai de perto! Sai de perto! Sai de perto, filho! Sai de ahí, Gijares, no, sai de perto, tí. Ok, ah, pero, bueno, salud para ti, espero que tu estará bem. Ah, 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 foder, habí, 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 habí habí, habí, habí habí, habí 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 habí? Não, 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 tu não vai embora. Não, 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 não. Engraçado! Não, tu também não, Richardson. Tu também não. Tu não vai embora não, Richard. Ok, para sempre. Eu posso ir, eu posso ir. Eu sei que estou enfermo. E sei que sou um perigo para a isla agora mesmo. Que não deveria contagiar a ninguém. Assim que... Que sim, que já me deveria ir. Max, Max, Max. Conversa comigo, conversa comigo aqui. O cucuruccio disse que tomando esse remédio você vai ficar bom? Então, falando sério agora, Max. É... Se o que você está foi diagnosticado pela federação é uma coisa muito séria. Então eu acho que é bom a gente usar as máscaras para prevenir. Eu estou tentando pensar numa ideia de como conseguir o que você me pediu, Max. Se você tiver alguma sugestão, me diz no Discord. Se eu só chegar e pedir para eles, se eles negarem, talvez eles não queiram me dar depois. Entendeu? Vale, vale. Vale, pois... Vou pensar em alguma ideia para tentar conseguirlo. Tanto quero estropear a tua posição agora. Porque sei que, talvez, se te arriesgas a pedir algo assim e depois... a federação se entera de que me lo has dado a mim, é possível que a ti te castiguem. Assim que, por isso, tampouco... Quero que te arriesgues muito. Mas se tu consigues também uma maneira de... se em algum momento tu... tu tens um... se me lo has, estarei muito agradecido. Hum... Ok, Max. Perfeito. Eu espero que você melhore, amigo. Espero que você melhore, viu? Sim. Vale. Pois... Melhoras, viu? Eu realmente me importo com você. Espero que você melhore, cara. Tá bom? Tamo junto, Max. Beijo, 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 Max. Tchau, 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 tchau. Rapaz, mas que situação, mano. Que situação, chat. Limpa o escritório? É, eu vou pedir pra... vou pedir pra federação pra passar um pano aqui, mano. Bom, amigos. Vamos começar a decidir agora quais vão ser os ovos de spawn que a gente vai pedir. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Os ovos de spawn que a gente poderia pedir. Então, Ghast é um dos que eu pensei que poderia ser bom, chat. Porque Ghast dropa lágrima de Ghast. A gente conseguiria fazer a poção de regen pros ovos. Ah... Beleza. Fox? Não. Evoker. Evoker é bom, mas eu acho que é muito roubado. Eles não dariam. Eles não dariam o Evoker, mano. Eles não dariam. É muito roubado o Evoker. Tenta, mano. Mas aí a gente pode acabar perdendo um dos nossos três ovos, velho. Eu não quero não, chat. Dá pra gente conseguir fazer o do Evoker com a farm lá. Ainda quero fazer a farm de Tottenham. Cara, isso é uma das coisas que eu pensei, talvez, que seria legal, mano. Um ovo de Wondertrade, velho. Cara, um ovo de Wondertrade é muito útil. Porque o Wondertrade, daqui até o final da série, todas as coisas que eles adicionarem tem chance do Wondertrade vender, mano. O Wondertrade vende muita coisa diferente, chat. E fazer uma farm de Wondertrade não serve do multiplayer é quase impossível, mano. Vou deixar esse aqui, Trader Lama. Nem sei se Trader Lama é o Wondertrade, né? Mas vamos dar uma olhada depois. Ó, Wondertrade. É esse aqui, mano. Esse aqui, mano. Eu acho que isso aqui seria útil, chat. Isso seria um dos melhores, mano. Um Wondertrade sozinho, ele vai dropar uma infinidade de itens. Se a gente fizer troca com eles. Esse aqui é muito roubado sem ser tão roubado, mano. Mas vamos pensar que a gente só tem três. Gazela, mano. A Gazela é a outra que eu tava pensando que era uma boa, velho. Pra gente poder fazer uma farm de poção de velocidade 3 infinita, tá ligado? Mimic Cube. Então, esse aqui é um outro que seria bom, mas muito roubado, mano. Que ele multiplica a armadura, velho. Então, ao mesmo tempo que ele multiplica a armadura, eu não sei se ele seria bom pra série, mano. Todo mundo ia ter a mesma armadura, tá ligado? Eu acho que dos drops do Alex Mobs, os melhores é a Gazela e o Mimic Cube mesmo. Então, tem os mobs do Borning Kales também que são roubados. Mas é outros que eu não sei se eles dariam, mano. Mano, esse aqui que a gente tá tendo oportunidade é um bagulho muito bom, mano. E possivelmente, no futuro, a gente vai se arrepender da nossa escolha. Independente de qual quer que seja hoje. Cara, esses aqui são os meus escolhidos, eu acho, chat. Eu ainda acho que o Mimic Cube seria melhor do que o Undertrader. Então, seria, mano. Gazela, Ghast e Mimic Cube. Se não puder o Mimic Cube, o Undertrader. Tá, eu acho que vale a pena a gente tentar o do Totem também. Eu acho que vale a pena. A gente tenta o do Totem. Nossa, e se eu tivesse os 5 ovos todos pra mim, eu pedia esses 5, hein? Ghast pra poção de regen. O Undertrade, porque vai dar pra comprar muita coisa com ele. Gazela pra poção de speed. Mimic Cube pra multiplicar item. E Evoker pra Totem infinito, velho. Nossa, seria lindo se eu pudesse pedir 5, velho. Eu não sei nem se o de Ghast é tão bom assim, chat. Regen 2, nem sei se o Regen 2 é tão bom assim, mano. Vamos fazer uma poção de Regen 2 aqui e vamos ver quanto que ela cura a nossa vida. Fazer um teste aqui. Na íntegra. Acho que eu já tenho todos os materiais. Ah, eu vou precisar da Lágrima de Ghast. Mano, é isso também, né? A gente não tem nenhuma Lágrima de Ghast. Poção de cura melhor. É, então. Tô considerando também. Também tô achando que a de cura é melhor, velho. O que você acha da gente pedir um ovo de spawn desse aqui, ó? Riches, riches. Um ovo de spawn desse aqui, ó. Tem 3 mais legais. Wonder. Stradler. Volturi. Tirei isso da mão, doido? Não, Riches. Então, é que tá. O Strader e o Vulture não tem drop nenhum bom, mano. O Dapper vai literalmente botar, pegar aquele ovo, colocar no spawn, né? Catar o mob e nunca mais usar. Ele não tem drop, mano. Ele só tá pensando porque ele quer colecionar os mobs, velho. Bom, o Undertrader a gente concluiu que é a melhor, né? 100%. Então, beleza. Você quer escrever num livrinho aí já nosso pedido? O Undertrader. Pô, eu queria muito conversar com o Dapper, porque às vezes ele ia querer... Porque, mano, realmente eu acho que a gente vai conseguir os mobs do Nether sem precisar disso. É muito bom pra ele não gastar os ovos dele com besteira. XP! Boa, Riches! Tem algum mob que drop muito XP, Chad? Piglin Brute dropa 50! Pô, se isso daí for verdade, mano, a gente consegue fazer aquela farm de XP da favela dar uma tunada absurda, tacando Piglin Brute lá. Ah, mas se bem que Piglin Brute não consegue ficar no Overlord, né? Então não dá certo. Pega um spawner de Ender Dragon, f***. Calma, cara. Que agressividade, mano. Essa opção, se a gente perguntasse pro Pierre, ele ia saber dizer o melhor do melhor, a nata da nata, mano. O Pierre é muito técnico, velho. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui sincera, Riches. Qual a chance da gente parcelar essa recompensa aí com o Cucurutti, mano? Deixar eles pagarem no crédito? A gente pedir agora só os que a gente já sabe que a gente quer, gazela e coisa, e aí, mano... Não, acho que até a da gazela eu prefiro fazer a farm. Só pedir agora o do Undertrader. 30% de sucesso. É bem alto. Gazela não vale a pena. É, eu acho que talvez gazela não valha a pena mesmo, não. A gente já tem quase tudo preparado pra ter a farm de gazela, mano. O do Totten eles vão cancelar, chat. Não vão deixar, mano. Mano, eu quero ver isso daí com cuidado, chat. Não vou pedir qualquer coisa. Meu voto é no de Undertrade e de Enderman. Riches, vamos fazer o seguinte. Eu vou pensar nessa parada direito. Não vou fazer nas pressas, não. E a gente pega e faz isso daí amanhã com calma. Eu vou te trazer umas opções. Eu vou mandar uma mensagem pro Pierre também. Vou perguntar pra ele o que ele acha. E aí amanhã a gente faz isso aí com calma. Pode ser? Amanhã às 5 horas quando eu logar a gente já cai dentro nessa parte. Pode ser? Vou aproveitar pra conversar com os meus irmãos então. Então fechou, Riches. Pergunta aí, dá uma pesquisada daí. Eu vou pesquisar daqui. Gente, se alguém tiver alguma sugestão boa, joga no nosso Discord também, tá? Bom, amigos. Muito obrigado por todo mundo aí que quer assistir a livezinha. Bom, é isso aí, amigos. Boa noite a todos. Fiquem bem. Fiquem com Deus aí. Até amanhã, hein, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.